Esse é o lugar da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, pico e louco, pão com gergelim, dois Big Macs Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, pico e louco, pão com gergelim, quatro Big Macs Vem viver com a gente esse grande sabor Esse é o momento que gostoso que é MacDonalds MacDonalds